é bem pessoal xrp por incrível que pareça segue respeitando a base da nuvem de shimoku no diário vocês vejam que esse queiro de hoje tá ali no limite entre se manter escalando aqui a base da nuvem na projeção ou perder a nuvem então é nitidamente existe uma força compradora latente a btc hoje está muito volátil agora tá em 38.389 você caindo mais de 2.5 por cento menos 2.57 e a xrp tá ali resiliente em condições normais de temperatura e pressão é as altcoins costumam cair mais que a btc e a xrp tá caindo um pouquinho menos na projeção a nuvem de shimoku segue com a boca de jacaré aqui aberta na nebulosidade desverdeada agora a gente está espremido entre a base da nuvem e a mediana do canal de kelter então tá a gente segue desenhando esse grande triângulo que deve redundar numa explosão ascendente para aí sim a gente buscar esses dois topos aqui na faixa de um dólar é o prognóstico para xrp tá muito favorável ela parece tá muito leve tá muito mais leve que outras altcoins mas foros por fundamentos que que justificariam é a manutenção da xrp no nosso portfólio que são é incomparáveis é uma daquelas altcoins que a gente não pode deixar de ter na carteira tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com shiba inu ea tríade do metaverso quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco